Fala aí galera, Paulo Paternes aqui mais uma vez no 4 rodas e hoje nós estamos na Green Light Car Sales para falar sobre várias vantagens e mostrar os melhores carros do inventório. Vem comigo Renatinho! Fala galerinha, hoje está pegando fogo, mas não é só o calor não, hein? Os preços aqui da Green Light estão demais e nós estamos agora próximo ao aniversário. É isso aí galera, tudo bem? Luiz Siqueira, Green Light Car Sales, tem uma novidade exclusiva para você que é aqui de Orlando, você que está chegando também. Estamos indo para 4 anos, 4 anos Paulo, o tempo voa. Claro, o tempo voa, 4 anos estabelecidos aqui em Orlando, estamos a 2905 Old Winter Garden Road. Eu quero falar para vocês que nós vamos ter ofertas exclusivas, não compre seu carro nessa última semana em agosto, esperem, esperem. a partir do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, tá? Toda a verba de marketing de 8 meses foi destinada para agora, para a gente promover os 4 anos da Green Light Car Sales, tá? Mas vamos falar do carro aqui, senão a gente vai... Vamos falar do carro e no final ele vai falar tudo o que você vai ganhar agora no mês de setembro, mas não espere para o mês de setembro. Se você está precisando de um carro, vem para cá agora, fala para mim desse putinho aqui, olha só. Bom, Triple A eu já cansei de falar, né? Vou falar de novo, mas eu já cansei de falar. Triple A um ano de serviço grátis aqui, veio pelo canal Perguntas, só falar, Paulo Paternes, canal Perguntas, você vai ganhar um ano de Triple A. Ah, Triple A, o que é Triple A em inglês? Essa palavra eu não sei. Triple A te dá um ano de serviço grátis. Pane seca, purou pneu, o pneu murchou. A mulher te ligou enchendo o seu saco, você liga para o Triple A. A chave, esqueceu a chave dentro do carro. Não, não, mas a mulher não sabe ligar o carro. Sabe o que você faz? Você pega o telefone e fala assim, vou ligar para algum amigo. Não, você liga para o Triple A, para a mulher, desliga o telefone, liga para o Triple A que ele resolve para você. Seguinte, 2021, Ford Escape 2021, roda de liga leve, vamos dar uma olhada aqui dentro. Carro perfeito, vem para cá hoje, esse carro está R$ 15.990. Não, acabei de fazer uma profeta aqui para você. Vai, porra, porra. R$ 14.990. Nossa, tirou milão aqui. Agora. R$ 20% de entrada, nem sei o resto, é R$ 14% de taxa de juros, vem para cá. Agora, pera, rapidinho, financia só que o passaporte, como funciona? Ah, é, passaporte, banco, conta bancária aberta. Veio para cá, botou... Passaporte válido, né? Porque tem gente que vem aqui com o passaporte vencido, pelo amor de Deus. Passaporte válido, porque senão você não consegue fazer a placa. E a gente até consegue fazer o financiamento para você, porque o banco aqui é capitalista, ele está nem aí, não. Mas aí na hora de fazer a placa lá no DMV, os caras falam, não, passaporte válido, Luiz. Então, passaporte válido na mão, conta bancária aberta, é hoje. Você vem para cá, sai com esse carro hoje. Renatinho, mostra para nós, deixa eu dar um calmante para esse menino. Estamos aqui mais uma vez no inferno, mas não é no inferno. do inferno da Greenlight, não é no inferno da Flórida, meu Deus. Meu Deus do céu, graças a Deus, adoro calor. Está quente, mano, quente. Olha só, eu decidi uma coisa na minha vida, ou reclamo do inverno, ou reclamo do verão. Então eu decidi reclamar do inverno. É, não, o verão é bom, o verão é maravilhoso. Então o verão eu adoro. Fala para nós, essa caranga linda aqui, ó. Primeiro eu quero falar uma coisa para você, para você que está chegando agora aqui em Orlando. Não compre seu carro, é uma semana, você nasceu de sete meses, espere uma semana. Falta uma semana para setembro. O que vai acontecer em setembro? Vai acontecer o aniversário do Paulo Paternes também. Quando que é o seu aniversário? É dia 12 de setembro. É dia 28 de setembro. É o aniversário da patroa, 28 de setembro. 28 também? E o aniversário da loja é dia 14 de setembro. Nós vamos fazer um churrascão aqui. Você está convidado, Paulo? Estamos juntos. 14 de setembro, quem quiser vem participar, churrasco aqui na Greenlight Carceiros para comemorar os quatro anos estabelecido aqui em Orlando. Eu estou esperando você aqui com ofertas exclusivas. Mas eu não posso falar que o presente é seu, não. Não, é um clichê. Ele queria falar assim, o aniversário é nosso, mas o presente é teu. No final desse vídeo, você vai ver que esse menino, não sei o que aconteceu, está muito doido. Não, vamos mudar o marketing. Está muito doido. Está muito doido. Vamos lá. 2021, Toyota RAV4 Hybrid. Você está cansado de parar em posto de gasolina? Eu odeio parar em posto de gasolina. Odeio, detesto. Sabe por quê? Porque aqui não tem prontista. Você para no posto de gasolina, você tem que ir lá, descer, pegar a bomba, colocar aquela bomba toda suja. Às vezes você tem que colocar a luva na bomba de tão suja. Tem alguns postos de gasolina que tem um papelzinho, daí você pega no papelzinho e põe, eu estou cansado disso. Você está cansado também? Compre esse carro. Esse carro aqui é 60 milhas com galão. Ele é RAV4, ele é Toyota, ele não te dá problema. Esse carro aqui é super econômico. Vem para cá, 2021, 100 mil milhas apenas, por apenas. Esqueci o preço. Era 23. 21.990. Olha, está 23.990. Não, 21. 21. 21.990, acabamos de baixar o preço de 2 mil dólares porque o Paulo veio aqui visitar a gente hoje. 20% de entrada, passaporte válido na mão, conta bancária aberta, esqueci a taxa de 14% de taxa de juros ao ano. Vem para cá. E sem falar, se falar que é do canal Perguntas, você vai levar o Tripoli, que é guin, ajuda com guincho, gasolina, chave, tudo que você precisa é que a tua mulher enche o saco. Pronto, é só ligar para o Tripoli aí. Mostra para nós, Senatinho! Agora sim, esse daqui não é para imigrante Nutella não. É isso aí, eu quero falar com você, imigrante raiz, que vem, que quer carro para trabalho, carro para passear, carro para ganhar dinheiro. Olha só, Toyota Tundra, não tem melhor carro da América, melhor carro da América sem dúvida nenhuma. Claro que você tem que abarrar um posto de gasolina atrás, tá? Não vamos mentir também, né? Pelo amor de Deus, o carro é oito cilindros, 5.7, carrega até um trator lá atrás. Banco de couro! Agora vamos falar do carro, carro platino, banco de couro, roda de ligalé, farol de neblina, completa, completa, esse carro mais completo que a Toyota lançou até hoje. É uma Toyota Platino Tundra, tá? Então assim, não quebra, não quebra, o motor dele aguenta, a transmissão aguenta. Eu não tenho o que falar desse carro, é muita qualidade para falar, eu tenho que ficar aqui duas horas, esse aqui já está falando assim para mim, corta, 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 então não dá para falar mais. Vamos falar rapidinho aqui, 2014, cento e poucas mil milhas, 120 mil milhas, 24 mil, não, é 24 não, é 24.990, 20% de entrada, 5 mil dólares, o cara ganha 2 mil dólares por semana, eu estou falando para o cara dar duas semanas para mim de entrada. Não, vamos falar de repente, repete isso aí, o cara ganha 2 mil por semana, 2 semanas de entrada, 2 semanas de entrada, já leva esse caminhão para casa. E o cara vai de caminhão para casa, então vem para cá, vem hoje mesmo. Espera aí, mas financia só com passaporte. Só com passaporte válido, não vem com passaporte vencido não, gente, passaporte válido, conta bancária aberta, 14% de taxa de juros ao mês, tá? E não esquecendo... Tem 3 de o que, Renatinho? Renatinho está fazendo 3. É 3 segundos que a gente fala tudo isso. O que você quer, Renatinho, com 3? Triple A? Triple A! Triple A! Olha só, triple A, você que é o imigrante raiz, está precisando ganhar dinheiro, seu carro vai quebrar nesse quenço, esse cara não precisa. Mas esse cara não quebra, a gente dá triple A para afundar. É, o triple A vai ser só para o pneu furar. E para a mulher encher o saco também. A mulher encher o saco, você pega o pneu furar, você não vai ligar para o seu amigo, você vai ligar para o triple A e falar, vai lá salvar minha mulher, pronto, bora. Já foi. Renatinho, mostra esse caminhão para nós, vai. Bora. Perfeito. 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 Gente, 300 graus nessa Flórida maravilhosa, graças a Deus que nós estamos no ar-condicionado agora, a gente deu até uma acalmada, né, Luiz? Graças a Deus chegamos no ar-condicionado. Isso é o seguinte, Luiz, me explica agora com calma, explica para nós todas as promoções que vai ter agora no próximo mês, que é o mês de setembro. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, esse programa no mês de setembro, nesse mês, se você estiver vendo no mês de outubro, isso foi mês passado, mas não tem problema, porque você pode vir aqui que sempre tem alguma vantagem em comprar aqui na Greenlight Car Sales. É, novamente, assim, queria passar que é muito importante para nós saber que a Greenlight chegou nesse ponto, né? A gente sabe que não é fácil chegar a quatro anos estabelecido dentro de um país americano com uma empresa. Eu até peguei uns números aqui, Paulo, olha só, a gente chegamos em um número de 2.346 negócios feitos em quatro anos. Carros vendidos. Carros vendidos em Orlando e não só em Orlando, a gente vende nos Estados Unidos inteiros, vendemos para fora do estado, vendemos para... Mas vendido nesta loja, você quer dizer? É, dentro do nosso sistema aqui. Então são quatro anos, a loja nasceu em 2000, no meio daquela pandemia, naquela loucura, em setembro, a gente tem o Sambis, que foi criado em setembro do ano 2000. Então a gente decidiu juntar uma verba aí ao longo, a gente economizou bastante ao longo desses últimos meses para proporcionar essas vantagens que nós vamos dar no mês de setembro. Novamente, o lançamento do vídeo nosso é no final de agosto, então a gente lança esse vídeo, a gente trabalha com as nossas campanhas no Stories, no Instagram, para sair no final de agosto, então a gente está fazendo a campanha para o mês de setembro inteiro e, como o Paulo acabou de passar, bem em outubro, não tem problema, essas vantagens são para setembro, a gente não tem condições de manter essas vantagens para outubro, mas nós teremos, com certeza, condições de te atender, com certeza, em outubro, não percam a oportunidade, nos chamam e vem para cá. Deixa eu falar uma coisa rapidinho, que é bem importante que o Luiz não falou, aqui, gente, o terreno aqui é próprio do Luiz, então, diferente de outras agências que alugam, que às vezes o negócio não dá bom e eles correm, o Luiz não vai correr para lugar nenhum, né, Luiz? Não, isso é muito importante, porque assim, a todo momento a gente está sempre ajustando alguma coisa aqui e ali, então você vem aqui, você se sente bem, eu acho que confortavelmente a gente tem um bom espaço para atender o cliente, tá? Então, os carros também ficam bem posicionados e ficam bem colocados dentro do pátio, então eu espero que vocês possam ter a oportunidade de visitar a loja e conhecer um pouco mais sobre a Greenlight nesses últimos quatro anos, nós temos feito a lição de casa aqui. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, das vantagens. Então, primeiro, está todos convidados, só vim, tá? Ó, estamos chegando aí, dia 14 de setembro, nós vamos ter um evento aqui, que é um gaúcho, que ele vem com a boina dele, ele faz um churrascão para nós brasileiros. Os haitianos, os americanos, fica tudo doido, é bem bacana, a gente faz aqui no fundo. Qual que é o horário? Você já tem horário? A gente começa aqui às 5 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite, tá? Então começa às 5, vai até às 8, é um sábado, 14 de setembro. E o Renatinho, vamos estar aqui. Comemorar o aniversário do Paulo. Opa, aí comemora meu aniversário ainda, hein? Que é dia 12, né? Vai ser só dois dias depois, mas tá bom. Então vamos lá, são três vantagens exclusivas que nós teremos para todos os clientes do dia 1º ao dia 30. Quais são elas? Se caso o cliente for fazer o financiamento, né? Porque tem gente que vai comprar o carro à vista, né? Então, para quem for fazer o financiamento, a primeira parcela do seu financiamento vai ser paga no ato, antes mesmo de você sair daqui com o carro. Então nós vamos abrir o login do financiamento, se seja um banco, você vai ter o login, a gente abre o login para você, nós vamos lá e nós vamos pagar a primeira parcela do seu financiamento. Deixa eu explicar isso. A primeira não é a primeira hoje, é a primeira que daqui 45 dias, sei lá quantos dias que é a primeira parcela, então é a próxima parcela. Hoje você vai ter que dar o down, tudo bonitinho. Fechou, fechou. Você fez essa escolha? Fez. Agora vamos pagar a primeira parcela, a que vem daqui um mês, 40 dias. Vamos dar um exemplo que você peça 45 dias na primeira parcela. Se eu estou pagando ela, então a primeira parcela sua vai ser para 75 dias. Então, assim, é uma vantagem bem bacana para aquela pessoa que está... Isso aí já está embutido dentro do nosso custo da operação aqui, então vai ser 75 dias praticamente de primeira. Opção. Opção número 1. Opção número 2. Garantia de 2 anos ou 24 mil milhas. Ah, mas como é que é essa garantia? Toda garantia... Tem muitas lojas que oferecem a garantia, né? Eu também ofereço essa garantia. Essa garantia vai dentro da nota fiscal, né? Quando a gente oferece para você. Então você está pagando essa garantia. O banco está te ajudando a pagar. Você está pagando com a entrada. Nesse caso, não. Essa garantia não vai estar dentro da nota fiscal. Ela vai estar à parte, dentro de uma pólice. E você vai ter a sua pólice, com o número da pólice, de uma seguradora americana. Então ela é grátis de fato. Ela vai sair daqui como sendo paga pela loja. E é até interessante, porque muitas lojas... Não, aqui todos os carros saem com garantia. Muitas vezes até saem com a garantia. Só que você que está pagando, não está sabendo, né? Exatamente. Então aqui a loja vai ser responsável pelo custo dessa garantia. Por que a gente está colocando como opção? Porque às vezes você está comprando um carro, um Toyota Corolla de 20 mil milhas. Pô, ainda tem garantia da manufacturer, da fábrica. Aí você vai falar assim, pô, Luiz, mas essa vantagem não é boa para mim. Tá bom. Então a gente tira essa vantagem para você. Pô, Luiz, mas eu estou comprando um carro à vista. Eu não vou precisar do financiamento. Qual a outra vantagem que você tem? Essa terceira vantagem é para você. A terceira vantagem é o down payment do seguro. Ou seja, a entrada do pagamento do seguro. Você vai comprar um carro hoje, está em torno de 300 a 500 dólares de entrada de seguro. Então essa entrada vai ser paga por nós também. Então você tem três vantagens exclusivas para optar na hora da compra do seu veículo. E isso vai ser feito na hora, no ato aqui. Você vai vir aqui e você vai falar assim, ó, Luiz, está aqui, eu quero esse ou esse. Fora que, novamente lembrando, já é uma coisa aqui que já temos feito para vários clientes. Veio para cá, falou que é do canal Perguntas, falou que veio do Paulo. É o AAA, um ano de AAA grátis, que te dá direito ao pneu furado, chave quebrada, trancou a chave dentro do carro, gasolina, pano seca, qualquer coisa. Às vezes, a gente falou brincando ali em alguns vídeos, a esposa ligou porque não sabe resolver algum problema com o carro. Você pega o telefone, liga para o 0800 AAA, ele vai estar lá apto para te ajudar a resolver isso. Até mesmo porque aqui, bem diferente do Brasil, no Brasil você está acostumado com o seguro, você liga para o seu seguro, segura e manda alguém. Aqui não é assim. A não ser se você pagar uma taxa que é muito mais cara do que a AAA que o Luiz está dando para vocês. Mais uma coisa que eu gostaria de lembrar, a gente garante para você, recém-chegado, para você que está vindo agora, para você que já está aqui, a gente garante que você vai sair daqui com uma opção. Talvez não seja aquela opção que você sonhou aí, ah, eu estou sonhando com uma Toyota Tundra de 50 mil milhas e tal. Talvez não seja essa opção porque, geralmente, a gente sempre sonha com algo a mais que a gente pode, mas a gente te garante que uma opção você vai ter dentro da loja. Por quê? Porque depende muito do seu crédito, depende muito da sua condição que você se encontra para comprar um veículo aqui nos Estados Unidos. Então, faça uma visita para a gente, procure a Greenlight Car Sales, nós temos uma equipe bem especializada aqui, falando espanhol, falando inglês. Tem um, não sei se você está sabendo, tem um vendedor aí que ele começou a aprender crioulo, porque a gente está em uma comunidade haitiana muito forte. Sarava, crioulo, tem até a música. Agora, antes de falar sarava, crioulo, já corta aqui, Luiz. Criou, deixa eu falar com o brasileiro aqui, Luiz. Deixa eu falar aí, sem falar uma coisa que o Luiz não falou, que nem anotou, que eu falei para ele anotar que é importante, que todos os carros aqui são extremamente revisados, o Luiz é chato na compra e é o dele é brasileiro que tem mais carro japonês aqui na Flora. Então, se você está procurando Toyota, Honda, essas coisas, pode vir na Greenlight que você vai encontrar. É, só novamente falando sobre Toyota e Honda, a nossa experiência, a nossa sabedoria que fez com que a gente fosse para esse perfil de carro. Por quê? Porque são carros bons, são carros que realmente têm uma estatística, uma expectativa menor de dar problema. Então, é muito ruim quando a gente tem essa energia de vender um carro para um recém-chegado, que não sabe muito sobre qual as coisas funcionam e o carro quebra ali daqui a um mês, dois meses. Então, a gente tem esse conforto de vender um carro que a gente sabe que não vai dar problema, que a gente sabe que é um carro que a probabilidade de dar menos problema é muito grande. Então, conte com a gente aí, eu espero que vocês venham conhecer a loja, conhecer a gente e é isso. O Luiz tem esse jeito de vendedor de carro, mesmo que a gente vem em filme, sabe, esses caras, mas é do bem e que é o melhor para você. A gente até segura e fala, não, não, vou para esse carro não, que é muito ruim. E ele é um cara extremamente honesto, que realmente quer o melhor para vocês. É bem importante falar isso, que eu e o Renatinho te falam, o Luiz tem o maior jeitão de vendedor, pá. Mas é só o jeitão, gente. O menino é do bem mesmo. Luizão, valeu, vamos junto. Vamos junto. E a gente vai se falando, viu? Pode com a gente aí, galera. Abraço. Beijo.